O Espírito Santo é bem o Senhor e vencer seu 혹 Kissos e o Santa Maria mais cuidado vamos ao seu lugar que a vida deve ser e o que a vida deve ser o nome da Maria Amém. 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 Olá a todos, vamos iniciar a nossa celebração em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Sabem que nós hoje temos uma festa muito grande. A gente olha lá para fora e não vê nada assim de especial. Mas é uma festa muito grande porque hoje a festa da Páscoa termina precisamente hoje, hoje ou amanhã. E portanto a festa, ou a solenidade, que é outro nome que se dá à festa, quando as festas são grandes, chamam-se solenidade, é a solenidade do Pentecostes. Jesus esteve cá, morreu mas depois ressuscitou, esteve connosco durante 50 dias e quando chegou à festa do Pentecostes, ele disse que ia para o Pai e que enviaria o seu Espírito Santo. É a festa do Espírito Santo que nós hoje celebramos. Vamos, por isso, fazer o possível por celebrar da melhor maneira, uma vez que é uma festa grande. E vamos procurar também, para que celebremos da melhor maneira, pensar nos pecados que a gente fez. Houve, com certeza, coisas muito mal feitas. Se calhar nós também nem sempre fomos obedientes, fizemos as neiras, dissemos palavras feias. E também há muita coisa boa que não fizemos. Por isso, vamos pedir perdão, vamos pedir ao Senhor que nos perdou. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós irmãos, que eu peguei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós irmãos, que rugueis por mim a Deus, nosso Senhor. Jesus, meu amigo, olha dentro do meu coração, com carinho, com ternura, vem-me dar o teu perdão. Jesus, meu amigo, olha dentro do meu coração, com carinho, com carinho, com ternura, vem-me dar o teu perdão. Com carinho, com ternura, vem-me dar o teu perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha pena de nós, produa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bem-dizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tendo piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tendo piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus do Universo, que no mistério do Pentecostes, santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo, e poisou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. Conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem, residiam em Jerusalém judeus piedosos, precedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua, antónitos e maravilhados, diziam, não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, ilamitas, habitantes de Mesopotónias, da Judeia e da Capadócia, do Ponte da Ásia, da Frígia e da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Sirene, colones de Roma, tanto judeus como porcélites, cretentes e árabes, ouvimos proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. bem diz, ó minha alma, o Senhor. Senhor, meu Deus, como vós sois grandes, como são grandes, Senhor, as vossas obras. A terra está cheia das vossas criaturas. mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Se lhes retirai o alento, morrem e voltam ao pódio onde vieram. Se mandais o vosso Espírito, retomou a vida e renovais a face da terra. mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Glória a Deus para sempre. Rejubilo, Senhor, nas suas obras. grato-lhe seja o meu canto e eu terei alegria no Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. e renovai a terra. Aleluia, 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 Aleluia. Aclamamos a palavra que o Senhor nos vai dizer. Ele ensina a viver. Aleluia, 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 Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo o São João. Amém. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes recebei o Espírito Santo àqueles a quem perdoar-lhes os pecados ser-lhes-ão perdoados e àqueles a quem os retiverdes serão retidos. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. Pode acender-se também. que seja importante para a gente perceber esta festa que estamos a celebrar. A festa de Pentecostes. E por isso eu vou tentar ser o mais simples possível. Vou tentar dizer em poucas palavras aquilo que é o mais importante para a gente perceber e não olhar tanto às vezes a coisas que parecem que é uma coisa e são outra. Reparem que não sei se já ainda se lembram aqui quando foi a primeira leitura diz-se que os apóstolos estavam todos reunidos lá numa casa na casa onde eles tinham feito a última ceia com Jesus antes dele morrer antes de o matarem antes de o pregarem na cruz e estavam lá todos e de repente passado 50 dias passado 50 dias quando havia muita gente naquela terra em Jerusalém aqui a menina que leu a leitura leu muito bem porque tem nomes muito difíceis estava lá muita gente de muitos países partos eu vou ter aqui para vocês perceberem melhor partos medos ilamitas habitantes da Mesopotâmia da Judeia da Capadócia do Ponto da Ásia da Frígia da Panfilia se fosse hoje era assim estava lá portugueses espanhóis franceses ingleses russos checos eslovacos e não sei mais quantos e de repente apareceu apareceu o Espírito Santo e eles começaram todos sabem que os franceses não falam português ou por outra se falam português têm que aprender como nós temos que aprender o francês e cada um fala a sua língua e é muito importante a língua qualquer que ela seja seja português espanhol alemão não interessa agora o que importa é que através da língua nós comunicamos nós comunicamos ora bem estava lá gente de todo o lado e aquilo ninguém se entendia porque eram uns a falar de uma coisa outros a falar de outra uns que tinham uma língua falavam na sua língua outros falavam na outra e de repente veio diz aqui esta leitura veio o Espírito Santo e eles começaram todos a falar a mesma língua o que é que isto quer dizer mas foi mesmo assim não é bem isto que a gente o mais importante não é isto o mais importante é que o Pentecostes o Espírito Santo e o que é o Espírito Santo o Espírito Santo é Deus Deus criou o homem o homem depois enviou o Filho Jesus o Filho Jesus antes de ir para o céu disse que nos enviaria o Espírito o seu Espírito Santo e diz aqui a leitura que quando o Espírito Santo veio para nós não ficarmos sozinhos porque ao princípio as pessoas andavam com Jesus de repente Jesus vai para o céu e então e agora e Jesus disse eu não vos vou deixar sozinhos eu vou enviar-vos o Espírito Santo e de repente o que é que o Espírito Santo fez? fez com que toda a gente que não se entendia passassem logo a entender-se fez com que toda a gente com que toda a gente que falava línguas diferentes porque cada um tinha a sua língua passaram todos a falar a mesma língua o que é que isto quer dizer? então mas isto aconteceu mesmo foi mesmo assim a lição que o catequista que escreveu esta leitura o que ele quer dizer é que o Espírito Santo é o Espírito que nos une não nos pode dividir é alguém este Espírito de Deus é alguém que fala na nossa consciência no nosso coração eu já uma vez falei assim é por exemplo quando a gente faz as neiras a gente assim fizeste mal é o Espírito Santo quando ao fim e ao cabo nos apetece fazer uma coisa e a gente tem medo de não estar bem é o Espírito Santo que diz cuidado é o Espírito Santo como é que ele fala? não fala como eu estou a falar ele fala de outro jeito a gente sente que ele está no nosso coração é evidente como é que a gente vai falar isto de outra maneira é muito difícil e portanto nesta festa que nós hoje estamos a celebrar a festa do Pentecostes é esta festa em que Jesus vai para o céu mas fica também na terra através do seu Espírito Santo que nos faz que nos manda fazer aquilo que é bem que nos manda ser bem comportados que nos manda ser obedientes que nos manda de facto fazer o que os pais mandam que nos manda de facto ir à catequese e à Eucaristia que nos manda de facto não andar à bulha quando a gente não nos apetece fazer coisas que não estão bem é o Espírito Santo que nos diz cuidado não faças isso e das duas uma ou nós fazemos aquilo que o Espírito Santo quer e somos bons somos amigos de Jesus ou então se a gente desobedece Jesus fica triste Jesus fica triste não vai ralhar connosco porque Jesus não ralha mas fica triste e eu penso nesta linguagem simples que eu estou a tentar dizer aos mais pequenos eu penso que é muito mais fácil explicar assim até para os adultos se a gente fosse olhar para aquilo para aquilo que acontece à nossa volta e se dissesse nós agora é que vamos fazer as coisinhas todas direitinhas e por aí fora e não sei o que ouça é melhor entregar darmos o nosso melhor e o Espírito Santo depois faz o resto o Espírito Santo depois fizeste tudo aquilo que tinhas a fazerem eu fiz isto e aquilo e aquilo há uma coisa e tal falta essa coisa ainda falta essa coisa quando nós fizermos tudo aquilo que depende de nós então aí a gente pode dizer assim ósseos então eu fiz isto e isto e isto e isto e ainda está assim e o Espírito Santo é capaz de dizer pois é mas é preciso ainda que tu trabalhes melhor só depois de termos feito a nossa parte é que podemos pedir a Deus que faça a parte dele acho que todos vós percebeste a ideia e a ideia de facto assim explicada é uma pode de facto penso que penso que mais até do que estar a explicar isto assim depois quem quiser mais tarde mais tarde a gente também é capaz de perceber isso melhor de outra maneira mas para já é esta a ideia essencial o Espírito Santo desce é o Espírito de Jesus que desce ao nosso coração eu quando digo ao coração não é aqui dentro do coração a gente quando fala em coração fala em amor não é? desce e à nossa consciência ao nosso coração e nos manda fazer o bem vamos pedir a Jesus que seja nosso amigo que continua de facto no meio de nós que continua a enviar o seu Espírito Santo para que todos possamos ser amigos dele para que possamos todos fazer aquilo que o Pai nos manda que é Deus vamos continuar também podemos ficar um bocadinho de pé acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Criador das coisas visíveis e invisíveis sim acreditais em Jesus que nasceu da Virgem Maria mas que depois padeceu fez milagres mas depois foi pregado na cruz morreu mas três dias depois de ter morrido e estar pregado na cruz ressuscitou acreditais acreditais no Espírito Santo que Deus nos enviou através de Jesus para fazermos aquilo que é bem e que é bom acreditais na igreja na igreja não estou a falar da casa nós todos que somos batizados é que somos a igreja e o Papa e os bispos e os seus padres enfim acreditais também na igreja una santa católica apostólica na comunhão dos santos na remissão dos pecados e na vida eterna são as coisas mais importantes que nós somos convidados a acreditarem e por isso nós agora vamos apresentar a Jesus que está junto de Deus porque Jesus é Deus nesta festa para que ele nos envie o seu Espírito Santo e vamos pedir por aquilo que mais nos preocupa e a cada pedido a cada intenção nós vamos responder só queria saber como é que a gente vai responder a cada intenção que aqui for feita vamos dizer assim mandai Senhor o vosso Espírito mandai Senhor o vosso Espírito pelas igrejas cristais do mundo inteiro para que se deixem conduzir pelo Espírito que é amor ardente descanso na luta luz de santidade oremos mandai Senhor o vosso Espírito pelo Papa pelos bispos presbiteros e diáconos para que o Espírito Santo os ensine a falar de Jesus Cristo em linguagem compreensível aos homens de hoje oremos mandai Senhor o vosso Espírito por cada homem que faz o bem e ama a justiça e que luta e sobra pela liberdade e pela paz para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança oremos mandai Senhor o vosso Espírito por eles que receberam o mesmo Espírito para que reconhecendo e aceitando as suas diferenças vivam unidos numa fé só fé em Jesus Cristo oremos mandai Senhor o vosso Espírito pelos fiéis que exercem algum ministério em favor da comunidade para o que há para que o façam de olhos postos no Senhor oremos mandai Senhor o vosso Espírito e por todas as pessoas que estão doentes não sei se vocês têm visto a televisão e veem muita gente de outros países que vão para outros países a fugir do seu país para terem um emprego para terem melhores condições de vida e depois alguns até têm que ir a nado têm que ir a nadar e depois chegam lá e têm que voltar para trás isto é tudo muito complicado mas de qualquer das maneiras a gente sabe que estas coisas não estão bem uns terem outros não terem vamos pedir ao Senhor que através do seu Espírito Santo ilumine os responsáveis das nações para que possam encontrar as melhores soluções para resolver estes e outros problemas mais complicados oremos ao Senhor Deus eterno e omnipotente que santificais a igreja em todo o mundo ouvi a oração do vosso povo para que se realizem também em nós as maravilhas da manhã do Pentecostes por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Vem a vó Espírito Santo eu estou a ti deixa-se o bom santo ir e me tocar esse dono eu venho a teu este meu coração vem do céu hoje minha adoração quer ser oferta viva vem teu altar meu pai minha vida eu entrego em tuas mãos mesmo que não haja em mim palavras para dizer quando o teu amor invade o meu viver toque em minha vida Espírito Santo vem me envolver Espírito Santo me renovar Espírito Santo faz o teu querer Espírito Santo toque em minha vida Espírito Santo vem me envolver Espírito Santo e me renovar Espírito Santo faz o teu querer Espírito Santo bendito sejais Senhor Deus do Universo pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade fruto da terra do trabalho e do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar em pão da vida e em vinho de salvação orar irmãos e irmãs para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso Concedem-nos Senhor nosso Deus que o Espírito Santo segundo a promessa do vosso Filho nos revele o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo olha eu estou a ouvir muito mal acho que nós todos estamos a falar todos muito baixinho o Senhor esteja convosco Deus está em nós corações ao alto nosso Deus está em Deus demos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo é nosso dever é a nossa salvação salvação quer dizer felicidade dar-vos graças sempre e em toda a parte hoje manifestastes a plenitude da Páscoa sobre os filhos de adoção unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigénito derramaste o Espírito Santo que no princípio da Igreja quando a Igreja estava a nascer revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da Terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé por isso na plenitude da alegria pascal exultam os homens por toda a Terra e com os anjos e santos proclamamos a vossa glória dizendo numa só voz cantando santo, 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 santo és Tu santo, santo, santo és Tu e estão cheios da Tua glória e estão cheios da Tua glória o céu e a terra Senhor santo, santo, santo és Tu santo, santo, santo és Tu bendito aquele que vai bendito aquele que vai em nome do Senhor santo, santo, santo és Tu 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 Vos, Senhor, sois santo, como acabámos de cantar, mas mais do que santo, sois a fonte de toda a santidade, de onde vem a santidade para todos os santos, é de Jesus. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças, deu aos amigos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Deu ao modo no fim da ceia, tomou o cálice com vinho, e dando graças, deu aos amigos, dizendo, Tomai todos e comei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, e disse ainda, faze isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição, vindo ao Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa, o nosso Bispo, todo o clero, todos os seus padres, tornai-a perfeita na caridade esta Igreja. Lembrai-vos também de todas aquelas pessoas nossas amigas, que já morreram, para que Jesus as tenha na sua companhia. E lembrai-vos também, Senhor, de cada um de nós que aqui está também. Dai-nos a todos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Olha, nós vamos rezar o Pai Nosso, não vamos cantar, é rezar, só que eu pedia que a gente rezasse alto e devagar, está bem? Porque às vezes é Pai Nosso, é Jesus, a gente parece que anda aqui, que quer chegar ao fim da meta, não sei fazer o quê. Vamos rezar devagarinho e cada um a pensar nas palavras que vai dizer, está bem? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo, o Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. 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 E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis o nosso amigo que nos envia o seu Espírito Santo, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em lembrada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. 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 Via de amor, és o Jesus, o pão do céu, que nos transforma em ti. Via de amor, és o Jesus, o pão do céu, que nos transforma em ti. Sim, temos o céu sobre esta terra, pois tu ficaste entre nós. Tu nos levas contigo para a tua casa, onde vivemos junto a ti toda a eternidade. Via de amor, és o Jesus, o pão do céu, que nos transforma em ti. Via de amor, és o Jesus, o pão do céu, que nos transforma em ti. Não, a sombra da morte, não nos traz medo, pois tu ficaste entre nós. E quem vive de ti, vive para sempre. És Deus connosco, és Deus para nós, és Deus no meio de nós. Via de amor, és o Jesus, o pão do céu, que nos transforma em ti. Via de amor, és o Jesus, o pão do céu, que nos transforma em ti. Obrigado Jesus, porque estás dentro de mim. Obrigado Jesus, eu estou feliz assim. Obrigado Jesus, porque estás dentro de mim. Obrigado Jesus, eu estou feliz assim. Obrigado Jesus, porque estás dentro de mim. Obrigado Jesus, eu estou feliz assim. Obrigado Jesus, porque estás dentro de mim. Obrigado Jesus, eu estou feliz assim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos também lembrar a Jesus, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que morreram porque estão muito doentes, aqueles que temos saudades. Para que eles estejam todos junto de Jesus, Deus, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansem em paz. Oremos. Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à Vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentamos um bocadinho, está bem? Olhem, onde é que estão os meninos e as meninas que vão ser batizados? São três? Não. É só dois, não é? Olhem, eu não sei se os... Desculpe, vocês os que vão ser batizados. Não sei se os vossos pais estão aí, não. Está aqui algum pai, alguma mãe destes meninos? Não. Olhem, eu pedi à catequista que lhes pedisse para falarem com os pais, para falarem comigo, está bem? Desculpa, é lá. Para ver se a gente consegue fazer uma pequenina festa já neste domingo que vem, está bem? E, portanto, eles que venham ter comigo ou que me telefonem para a gente marcar um encontro para prepararmos esta pequenina festa. Quero dizer-vos que amanhã é domingo, nós vamos ter as Eucaristias normais, nós vamos ter aqui às 11h30 e vai haver um batismo. Eu pedi à Nossa Sacristã que visse se estas coisas todas estão operacionais para que amanhã, como eu chego em cima da hora, não falte nada. E, portanto, isto é só para dizer que amanhã é às 11h30, como aliás, como é que costuma. Na quarta-feira eu irei celebrar... Desculpem, na segunda-feira é feriado, como sabem, é o feriado de Águeda. Na segunda-feira. Mas nesse dia eu vou celebrar Missa na piedade que se não houvesse se não houvesse esta pandemia eu teria festa. Assim tenho festa, mas é só a Eucaristia que eu vou lá celebrar às 18h, às 6h da tarde. Se quiserem ver, nós até vamos transmitir também em direto essa Missa na segunda-feira, nessa segunda-feira que é feriado. Depois, na quarta-feira, eu irei celebrar Missa aqui na nossa Igreja às 19h30. Depois, tenho reunião com os pais, mas é em Os da Ribeira, às 21h de quarta-feira. Depois da Missa que eu celebro aqui, às 7h30. Na sexta-feira, eu celebro em Os da Ribeira, às 20h. Habitualmente costuma ser às 7h30, só que na sexta-feira, eu tenho esta Missa lá, às 20h. Eu estou a olhar para as irmãs, porque as irmãs, quando podem, elas vão lá a essa Missa. Não é às 7h30, mas é às 8h. No caso de vos servirem. Depois, dizer que, pronto, aqui para nós, no sábado, nós vamos ter, como é, como hoje, temos a Missa a seguir à Catequese. Também vou ter o mesmo em Espinhela, às 6h15 de sábado. Às 7h30 será em Paradella, como hoje também vai acontecer. E, no domingo, no domingo, as Eucaristias são às horas do costume. Portanto, nós vamos ter a Missa aqui, às 11h30, mas vamos ter uma outra coisa especial. No dia 30, que é deste domingo a 8 dias, deste domingo a 8 dias, é o dia 30 de Maio. A gente sabe que o mês de Maio termina no dia 31. Mas, se calhar, é capaz de dar mais jeito a gente fazer esta pequenina festa à Nossa Senhora no dia 30, que é domingo. e esta festa vai começar às 8h30 da tarde, que é quase, que ainda não é noite, mas às 8h30. E, então, o que é que eu vos vou pedir a todos? Isto também seria para aqueles que andam na Catequese e com os vossos pais para virem e que vos tragam. Deste domingo a 8h30, às 8h30 da noite ou da tarde, nós vamos encontrar-nos todos aqui no Adro da Igreja e vou pedir a vocês que tragam todos, os que puderem, uma vela. vamos ter lá a Nossa Senhora, vamos todos rezar o terço, vamos só rezar o terço, com a bela na mão e vamos fazer umas coisas que depois, na altura, é que a gente vê. Portanto, seria interessante, é como que todos nós sabemos que o mês de Maio é um mês muito forte para nós portugueses, porque não nos lembramos de que foi em Maio que Nossa Senhora apareceu à Jacinta, à Lúcia e ao Francisco e como, de facto, está quase a acabar o mês, no domingo, vamos aproveitar. Às 11h30 é missa, como é costume, também lá no Adro, mas à noite, às 8h30, nós vamos rezar o terço todos juntos e eu pedia que estivéssemos todos juntos e que cada um trouxesse a sua vela a sua vela para fazer esta oração do terço. Pronto, eu penso que não há, assim, mais nada que vos tenha para dizer hoje. A gente hoje, ao princípio, estava assim tão... não é? Estava assim tão mortiços... É, pronto, vamos então terminar, está bem? O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, eu quando disse isto para que não haja mal-entendidos. Eu quando disse para a gente se reunir todos no Adro e para a gente trazer uma vela e para a gente depois vamos rezar o terço com a vela na mão, é evidente que a gente não pode fazer procissão porque é proibido. E também não vamos fazer procissão para a gente ficar doentes. E, portanto, mas há maneiras de a gente fazer as coisas mesmo sem sair do sítio. E é isto que a gente vai fazer, também, com outras coisas à mistura. E dêem paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou. Fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar. E sempre se vê, me peço a pensar. No meu coração se voe a cantar. Pra virgem de Nazaré. A vida linda que Deus é bom escolheu. Na mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo interigiu. Senhora e Mãe do Céu. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Vem de Jesus. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Mãe de Jesus.